A nova resolução do Tribunal Regional Eleitoral do Pará torna obrigatório o uso do sistema de processo judicial eletrônico, PJE, para a apresentação e tramitação dos processos judiciais e administrativos. Toda a tramitação das ações de competência originária, recursos internos, peticionamento, tudo vai ser via computador. A gente passa da época do papel para o computador. Essa é a principal mudança. O advogado já vai poder fazer tudo de fora do tribunal. Rapidamente ele vai ter o dia inteiro para peticionar e o tribunal vai conseguir agilizar a tramitação, utilizando menos papel e utilizando até as ferramentas de comunicação dentro do próprio sistema. Muda a sistemática de acesso muito mais fácil ao processo, às peças processuais, a tudo que compõe um alto de uma ação eleitoral. Tudo vai ficar à disposição em um único clique. Por exemplo, eu costumo trabalhar no escritório com duas telas de computador. Então, numa tela de computador eu tenho acesso a toda a ação eleitoral, todas as peças que compõem o processo e na outra, imediatamente, eu posso já ir produzindo a peça processual correspondente. Sempre obtendo, com um simples clique, as informações que estão à disposição no PJE. Os processos peticionados antes do dia 29 de setembro de 2017 continuam com a tramitação integralmente física. De acordo com uma decisão sugerida pelo comitê gestor do PJE adotada aqui pela administração, todos aqueles processos, ainda que sejam de competência originária, mas que deram entrada antes do dia 29, permanecem no meio tradicional de tramitação. O natural é que, mais tarde, as ações que existem no meio físico terminem, sejam naturalmente arquivadas e, a partir de então, o tribunal trabalhe exclusivamente com o processo judicial eletrônico. A mudança para a utilização do PJE garante benefícios para todos os envolvidos no processo. Para a eleição do ano que vem, com a utilização do PJE, tudo possa ser feito eletronicamente. Não vai mais haver necessidade deles virem aqui no tribunal para dar entrada nessa documentação. Isso deve ter impacto no registro de candidatura, na propaganda eleitoral, na tramitação das ações eleitorais, na diplomação, na apuração da eleição, que já é eletrônica, mas vai repercutir também pela utilização do sistema de processo eletrônico. Ganhamos muito em celeridade, em dinâmica, em efetividade da prestação jurisdicional por parte da justiça eleitoral.